A todo homem que procede lentamente Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus A todo homem que procede lentamente Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus Falou o Senhor Deus, chamou a terra Do sol nascente ao sol poente a convocou Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim teus holocaustos A todo homem que procede lentamente Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus Não te diria se conforme eu estivesse Porque é meu universo e todo ser Porventura comerei carne de tos Beberei a casa o sangue de carneiros A todo homem que procede lentamente Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus E mola a Deus um sacrifício de louvor E cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo Invocai-me no dia da angústia E então te livrarei-me no dia da angústia A todo homem que procede lentamente Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus A todo homem que procede lentamente Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus Eu mostrarei a salvação que é meu de Deus E agora, seu amor é meu de Deus Eu e meu de Deus